Mostrando esse homem aí, preste atenção. Ele foi preso em São Sebastião de Lagoa de Roça, suspeito de tráfico de drogas. Só que nesse caso, gente, ele estava vendendo entorpecente na frente de uma escola pública. Centro da cidade. Os clientes eram justamente os alunos, olha que terrível. A Polícia Civil recebeu a denúncia anônima, olha como é importante a denúncia, e fez o flagrante na manhã de hoje. O delegado Danilo Orengu deu mais detalhes sobre a prisão. Põe a tela! O indivíduo estava traficando em frente a uma escola pública estadual, em frente da igreja em Lagoa de Roça. Tivemos essa informação, pontuamos o alvo, monitoramos, e no final da manhã de ontem, efetuamos a prisão e o flagrante desse indivíduo com várias petecas de maconha e algum dinheiro trocado. Após a sua prisão, ele foi conduzido aqui à nossa delegacia seccional, foi devidamente autuado em flagrante delito e confessou o crime de tráfico de drogas. Tanto é que ele foi devidamente autuado e encaminhado para a audiência de custódia, que se realizará hoje. Mais uma ação exitosa e protegendo, obviamente, os estudantes na localidade e as pessoas que frequentam o centro de Lagoa de Roça.